Música Salve rapaziada, beleza? Trazendo um gameplay pra vocês aí de Skyrim galera É esse jogaço aí, é um jogo um pouco antigo, eu confesso Não é nenhum lançamento, mas Galera, esse jogo aqui é um jogaço, vale a pena jogar Em qualquer plataforma, eu estou jogando a versão do PC Mas eu tenho ele no Xbox 360 também, entendeu? É um jogaço, galera, eu vou começar aqui uma nova campanha Beleza? Vamos junto Essa nova campanha aí, espero que vocês gostem Estou afim de detonar esse game aí, beleza? Então, eu vou pedir a vocês aí que dêem o apoio aí Quem curte o canal, quem quiser assistir esse detonado Dê o apoio, dê o joinha e comenta, galera Os comentários de vocês é muito importante Pra mim saber O que está rolando Se vocês estão gostando do conteúdo ou não Entendeu? Então é muito importante A primeira vista que estamos começando aqui Jogo desenvolvido pela Bethesda Está aí, Bethesda Game Studios Estão ouvindo aí o barulho de carruagens E aqui já temos o controle do nosso herói Que na verdade não está como herói ainda Que na verdade nós estamos indo Indo para uma situação meia chata Estamos presos, está vendo? Todo mundo aqui está preso Parece que eu acordei agora O que falar de Skyrim? Skyrim, galera, é um jogo muito bom É um RPG Hollow and Prey Gamer Muito fantástico, entendeu? Você tem milhares de possibilidades Você tem milhares de possibilidades Que você pode ser guerreiro Pode ser mago Pode ser mago-guerreiro Entendeu? Você pode ser assassino Bruxo O que você quiser O Skyrim não tem limitação Entendeu? O que vai limitar a sua mente Você pode ser arqueiro Você pode ser um guerreiro Com habilidade de arqueiro Ih, mano, não tem como Existem milhares de combinações Que vocês podem colocar No Skyrim, entendeu? No Skyrim Geralmente tem gente que fala Que é um jogo enjoado Entendeu? Mas é porque não sabe jogar esse game Esse game aqui é muito divertido Você tem muitas quests pra fazer E tem side quests também Que são centenas É isso que eu falei Centenas de side quests Side quests, pra quem não sabe São aquelas missões Que você não é obrigado a fazer Mas se quiser fazer Você pode fazer, entendeu? Fica a seu critério Eu gosto muito Tem umas missões que eu lembro Eu lembro de cabeça aqui Que eu joguei esse game Mas não cheguei a zerar esse game Entendeu? Então Eu tô querendo fazer A campanha Querendo fazer Essa campanha Do Skyrim Estou jogando A versão do PC Como eu já tenho dito Não está muito Diferente Da versão do Xbox 360 Ou do PS3 Claro que o do PC Tem mais vantagem Eu não tô colocando A configuração Tão alta Entendeu? Tudo no Ultras Porque eu pretendo jogar Por muitas horas Entendeu? Eu só tô colocando Essa primeira introdução Ao jogo Pra vocês entenderem Como eu comecei a jogar Entendeu? Como o herói Vem Vem aparecer na história Aqui no início Que dura Vai aparecer uma Que dura Não Na verdade Não vai aparecer Que dura a eternidade Você vai ficar agonizante Quando o cara Começa a falar Assim ó Falta meia hora Pra gente chegar Aí que vai ficar agonizante Por que? Eu quero ver os soldados Dentro da casa Agora Sim, papai O filho falou assim Entra na casa agora Aí o menino O pai falou Entra na casa agora É o menino Sim, papai Isso aqui é um mundo medieval Mano Mundo medieval É muito fantástico Chegamos Não devemos manter Os deuses esperando Por nós Não, espera Nós não somos rebeldes Vamos ver se agora Dá carruagem Eu sou o terceiro Da fila Dessa carruagem Não, vamos lá Pularam uma vez Aí Ah Tá fazendo a chamada Ah Fugiu 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 Vai Vai Amigo Vai Amigo Corre É Morreu com uma flechada Sei lá Aqui o cara Vai perguntar O meu nome Bem Aqui já temos de cara Algumas raças Para escolher Claro que cada um Tem sua peculiaridade Mas não influencia Tanto no jogo Entendeu Você pode misturar Do jeito que você quiser Primeiramente Aqui Eu vou jogar com a menina Ah Por que você vai jogar Com a menina Vou jogar com a garota Eu vou escolher a raça Aqui Deixa eu ver uma bem Mano Eu tenho um detalhe O Skyrim Você nunca É por isso que eu vou Botar a menina Porque você nunca vai conseguir Colocar um personagem Que seja parecido Com você Os personagens São pré-definidos Entendeu Então mano Se você conseguir Falar assim Ah Tá parecido Comigo Mano Então Pelo amor de Deus Tu é horrível Entendeu Então Eu vou colocar Uma personagem Feminina Imperial Kajit Norte Que hoje Tá essa gata Aqui Né mano Complexo Aqui já aparece A idade Poeira Sem poeira Rosto Aqui é o nariz Nariz Bem pequenininho A altura do nariz Nariz pequeno Olhos Olhos Tá bonito Esses olhos Aí Sobrancelha Tá legal Boca Boca Tá legal Bastante boca Né Mulher tem que ter Bastante boca Né mano Vamos lá Tá bonitinha Tá bonitinha Essa daqui Pronto Agora eu vou voltar O nome Né Raça Concluir Nome Eu vou botar Um nome Fictício Eu vou colocar Um personagem Do jogo Breath of Fire 4 Do PS1 Entendeu O nome Da personagem Que eu gosto De botar Quando é Personagem Feminino É Nina Entendeu Tá aqui Personagem Feminino Nina Do Breath of Fire 4 Do PS1 A minha Lourinha Que tem No jogo Beleza Vamos lá O cara Foi paciente Esperou Esperar Um monte De coisa O nome Não está Na lista Esqueça A lista Para o Carrasco Sinto muito Ao menos Você vai morrer Aqui na sua Terra natal Siga o capitão O brisoneiro O barulho Da natureza Como é Bacana Eu sou O próximo A ser Executado Vamos lá Beleza O gráfico Desse jogo Os detalhes São muito Bom Eu adoro Esse jogo Vou tentar Zerar Esse jogo Claro Vai depender De vocês Se vocês Não acompanhar A série Não tiver Ninguém Acompanha A série Eu vou Só mostrar O jogo E acabou Entendeu Vai depender Mais De vocês Alguém Se cagou Aí Primeiramente Primeiramente Galera Vamos aqui Configurações Som Primeiro som Som mestre Vou aumentar Um pouco Som mestre Efeitos sonais Tá bom Passos Voz No máximo Música Muito pouco Apesar Que os efeitos sonais Da música Aqui São muito Bom E o cara Mandou A mulher Cala a boca Lá Cala a boca Olha o tamanho Do machado Do carrasco Mano Eu não posso Fazer nada Eu tô amarrado Nossa Crueldade Imperiais Bastardos Justiça Mate Morte A Stone Foi tão Valente Quanto Em vida Com morte Valente Em morte Tô ouvindo Um barulhinho Aí mano Vai chover Cheio de nuvens Minha vez Né Mundo cruel Aí carrasco Tu vai que tu vai pro inferno Arda no inferno Seu palhaço Você vai arder no inferno Morreu Olhando pra cara Do Ó o dragão Por O dragão Por Oblivion Que isso Nossa Mano Dragão Eu sou o poderoso dragão Seu esfiadinho Nossa Ele tacou Um Um Chota Bem Eu como não sou bobo Né Minha chance de fugir Né Nossa Nossa Estou meio tonto O impacto do Golpe do dragão Da magia do dragão Os Agora! Bataboy, você está fazendo ótimo! Torralt! Deus, todos saibam! Ainda vivo, prisioneiro? Tenha perto de mim se você quiser ficar assim. Tenha perto da piscina! 9, 11, Deus! Quero dar a luta da água no outro lado. Ainda não tjo nenhuma. Especialmente. Vamos ter de um perseguir. Quando está demônio, não vai ficar de um atleta. Na sua vez, você sai de um atleta. Nem tão capaz de cronar. Vamos conseguir jogar alguém em vez de nós. Vamos ter de um atleta. Portanto, tem-se aquele atleta além da atleta. Acontece! Vá para as caixas! Nós estamos deixando! É você e eu, prisoner! Fique perto! Vá para você, idiota! Você tem que fazer para matar esse monstro! Você tem que fazer para matar esse monstro! Você tem que fazer para matar as caixas! Vá para as caixas! Vá para as caixas! A tua coca! A tua coca! A tua coca! É você mesmo! A tua coca! Se você puder me apoiar! A tua coca! O que você está falando? O que você está falando? nas a língua dos dragões aqui eu tenho opção de escudir de com dois caras entendeu só que eu vou nessa direção aqui aqui eu tô no nível 1 galera aqui tem uma setinha muito bom pra pagar o nível logo no início entender esse jogo aqui cara ele é muito complexo e fácil ao mesmo tempo você souber fazer a missão exata mano aqui ó o que é o com uma Vou pegar esse machado aqui e a roupa Achei pelado, mano Arma, vou vestir a arma Vestuário Aqui, galera, tem um truque Pra vocês pegarem Pegaram um levezinho de leve O que vocês fazem? O cara vai mandar você pegar uma chave Assim que você matar uns caras que vai sair daqui Você abaixa aqui, tenta roubar Não vai conseguir Vem o golpe de furtividade Você não vai nos tornar vivo O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pronto, deixei a mulher peladinha O caraca Pronto Deixa o cara pelado A mulher tem um corpo bonito aqui no jogo A mulher tem um corpo bonito aqui no jogo Aí Leva ela pra botar junto com Com o amigo dela Morrer feliz Pronto A porta Quem vai vir vai achar que está tirando um cochilo Se liga, galera Agora que é o seguinte Vocês abaixem aqui Aí vocês ficam aqui em modo stealth E fica aqui atrás do cara Nível de furtividade tá vendo vocês vão fazer isso galera até passar de nível eu eu tipo assim eu eu já eu vou até nível 5 aqui cara vocês podem ficar aqui o rei da vida ele vai ter chegando sem mas vai ter que ter paciência que demora né ó atividade já que eu vou ganhar um leve já já ganhou ó tá vendo aí aqui você tem aí você pode escolher aqui em que você quer aumentar eu vou aumentar a mágica porque eu quero ser conjurador entendeu então você tem aqui a árvore as árvores de das profissões arrombamento furtividade entendeu do que você vai se tornar especialista bloqueador escudo armadura pesada metalúrgica encantamento tá vendo essa luz que a minha profissão da minha vida real entendeu tá vendo alteração restauração destruição conjuração ilusão aqui alquimia oratório oratório para você enganar os outros furto é para você roubar na calada entendeu arrombamento fazer arrombar cofre porta do que for fortividade para você andar como se fosse um gato sem fazer barulho né eu já vou sair de furtividade aqui porque os ataques que eu tô aplicando nele em modo furtivo entendeu modo furtivo galera se eu falar por acaso qualquer jogo falar stealth é a mesma coisa stealth é invisível entendeu aquele ataque invisível tá que ninja quero ser daqui nível 6 pronta nível 6 ó tá lá subir de nível aqui eu posso aumentar minha saúde minha minha estamina mas eu sempre prefiro procurar no início a mágica que eu gosto de usar poderes mágicos e pronto agora eu vou abrir a porta agora vai ter alguns itens aqui a hora de passar toma finalizei ele a minha bonequinha a galera está tendo um atraso na imagem mas isso é por causa do programa de gravação mané esquisito levar tudo mano levar tudo que no início do jogo a galera que tem uns itens aqui ó eu sempre gosto de catar tudo colher foi bora se mover aqui você sempre tem um confronto com a galera aqui ó lá tem um cara ali ó os guerreiros lutando vou atacar vou atacar esse otário aqui primeiro torturador a tá foi mal assistente torturador tem algumas armas aqui a mochila um livro aí o interessante dos caras que vocês podem ler também os livros entendeu muito bacana vou levar tudo vambora continuar se tiver um legzinho galera é o programa de gravação que eu tô usando depois que eu assisti eu notei entendeu em alguns jogos desse atraso de imagem mas não atrapalha não depois eu vou tentar ajeitar isso beleza galera vamos lá bater um Morre, miserável Desgraçado Já tô pesado Vou explicar uma coisa pra vocês Olhando ali na barra de baixo Levar peso Tem 311 barra 300 À esquerda no menu Abaixo do menu O que significa? Que eu não posso carregar acima de 300 Que eu não vou conseguir correr Porque eu vou estar muito pesado pra correr Então o que eu venho? Eu venho aqui Espada, peso Vou jogar Vou jogar uma fora só Vou jogar 3 fora Só pra poder correr Mano Matei eles Eu pego que geralmente é só a flecha Porque a flecha Ela não tem Nossa, olha o que eu fiz com o cara Nossa, mano Peguei distraído A flecha Ela não tem peso Então eu posso carregar qualquer quantidade Que não vai me atrapalhar Vou levar um arco Que eu tô sem arco Vambora Nossa, peguei bonito Vamos ver onde isso vai O cara vai estar aqui Outro truque Pra melhorar a arcaria Galera Você abaixa longe dele Certo Abaixa aqui longe Tá distante Tá vendo? Aí vocês vão trocar pro arco Mano Trocar pro arco O cara tá longe Aí vocês vão mirar Olha lá Ataque furtivo Duas vezes Tá vendo? Aí Mais um nível Furtividade também Arcaria Vou aumentar a mágica Eu já quero sair daqui Um bom mágico Tá lá Agora simplesmente Vamos chegar aqui agora Ele vai descer ali A A parada Vamos trocar de arma aqui Que as flechas já Gastei tudo nele Então vamos colocar Uma espada Vamos lá Aqui tem um confronto De leve com algumas criaturas Mas geralmente Ignora essas criaturas Tem um urso lá embaixo Tem umas aranhas Entendeu? Eu ignoro A outra coisa Galera Eu vou querer Eu vou querer A opinião de vocês Se eu zero esse jogo aqui Ao vivo Jogando ao vivo Ou vocês querem Num formato mais clean Entendeu? Num modo aranhazinha Ali ó Se eu acertar Nossa Me acertou veneno Se eu matar ela Eu recebo Veneno Esse veneno Serve pra poder Envenenar as flechas Minhas Nossa mano Calma aí Quero pegar o dinheiro Nossa carroça Para Pronto Serve pra poder Envenenar flechas Envenenar as armas Isso causa um dano maior Aos oponentes Entendeu? Saindo aí Ai mano Saindo da primeira caverna No nível 7 Você é louco Eu poderia ter saído Muito mais Mas Eu poderia ter aumentado O meu nível De Estamos Olha o dragão Foi embora Olha o dragão Ele foi embora Olha o dragão Já era Parece que ele está Vindo por bem Nesta vez Não tem jeito de saber Se alguém mais Ficou isso Viu vivo Mas Este lugar Vai estar Vindo com o Imperio Certo Certo Temos melhor Certo Estou livre No mundo Skyrim Fale com Godolph Irrível Onde Cara Me deu Boa sorte Na minha jornada Muito obrigado Companheiro Boa sorte Para você Também É isso aí Galera Chegamos ao final Olha a borboleta Borboleta serve Para Ingredientes Ingredientes Para fazer Receitas mágicas Cadê ela Ela fugiu Pega ela Aqui Para mim Pronto Peguei Estão Coz Louca Então é isso aí Galera Vamos na direção Próxima aventura Vai ser Chegar o destino Vamos ver o mapa O mapa de Skyrim O mapa de Skyrim Não é pequeno Galera Vocês podem notar Que é imenso Então vai ter muita aventura Pela frente Beleza Galera Vou pedir a vocês Deixem o joinha No vídeo E deixem nos comentários O que vão achar O que estão achando Da série Entendeu O que vocês preferem Ser ao vivo Ou em um modo mais clean Entendeu Editado Bonitinho Entendeu Galera Deixe o joinha No vídeo Tamo junto Misturado Até a próxima aventura Falou Tchau